Música Relator do projeto da lei de diretrizes orçamentárias o vereador Jair Diamantino realizou a segunda audiência pública sobre a matéria Servidores da Secretaria de Finanças detalharam os pontos do texto que traça metas e prioridades da receita do município prevista para o ano que vem 5 bilhões e 756 milhões de reais Representantes do poder público e da sociedade organizada alegaram que faltam informações no projeto Nós sentimos falta de estar estabelecido como metas e prioridades a execução e ampliação das políticas públicas de atenção à infância e juventude para estarem alinhadas essas metas e prioridades com o que estabelece o artigo 227 da Constituição Então nos preocupa muito que a gestão municipal não tenha enxergado a necessidade de estabelecer como prioridades essas políticas públicas e nós sentimos que a ausência do reconhecimento dessa prioridade significa na ponta menos escolas de qualidade menos creches funcionando, menos conselhos tutelares, menos creches Uma preocupação nossa é que não foi contemplado a manutenção dos conselhos tanto de direito quanto os outros conselhos E aí a gente vê, vai fazer CRAS, vai fazer CREES e a manutenção dos que estão hoje Essa é uma preocupação real porque nós estamos crianças em situação de vulnerabilidade e que precisa desses conselhos com manutenção Nós gostaríamos de ver na LDO ser contemplado essa manutenção dos espaços públicos, dos equipamentos sociais Por mais que eles queiram convencer de que a LDO tem que seguir uma normativa, sim, eu concordo todos têm realmente a lei que determina que a LDO ela seja naquele formato mas isso não trava, isso não pode ser um entrave para que eu detalhe melhor, para que eu dê maior clareza de que, aonde que realmente eu vou alocar aquele recurso que possa ser, que possa ficar claro sobre o gasto, sobre a qualidade do gasto sobre onde que eu vou aplicar nas políticas públicas como saúde, educação e tudo mais Então assim, para a sociedade civil compreender hoje o projeto do jeito que está, LDO eu vejo que é inviável Nos três casos, os técnicos da prefeitura argumentaram que essas informações serão detalhadas na lei orçamentária de 2020 que será enviada pelo prefeito à Câmara no segundo semestre de 2019 Nós encaminhamos a como secretaria e órgão central de planejamento a todas as secretarias para que elas nos devolvam as suas prioridades e metas para o ano que vem Então pode ser que a pessoa, assim, ou o cidadão não se sinta contemplado, nesse caso da infância e juventude, nesse primeiro momento mas pode ter certeza que, porque a gente conversa com o secretário, ele tem a liberdade de procurar o vereador ou o próprio secretário para que isso seja colocado na loa O vereador Jair Diamantino destacou a riqueza do debate e apresentou um cronograma para a votação da LDO na Câmara Olha, nós fizemos duas audiências públicas hoje foi a segunda e última agora até o dia 19 é as apresentações de emendas por parte dos vereadores e dia 25 na comissão mista será lido o relatório final porque a LDO tem que ser aprovada antes do recesso parlamentar agora no meio do ano o que vai ser aprovada que vai ser aprovada eles tem a liberdade de procurar que vai ser aprovada e aí o mais poder